Quando você chegar, eu posso não estar lá pra te receber, mas me diga Me conte como foi seu dia, me diga no que pensou Me conte onde esteve, o que passou Não soube como uma cobrança, é apenas minha forma de amar Pois para mim, saber que está bem, faz feliz também Pode não parecer, sou um tanto desligado, não mereço tantos cuidados Mas posso lhe dizer, que sou assim, quero te fazer feliz, pois para mim Saber que está bem, faz feliz também Que te amo, que te quero, que não vou mais te deixar, mas sempre vou te amar Te amo, te quero, não vou mais te deixar, mas sempre vou te amar Pois para mim, saber que está bem, faz feliz também Pois para mim, saber que está bem, faz feliz também O que está bem, sabe que está bem, faz feliz também O que está bem, faz feliz também O que está bem, faz feliz também